E aí, pessoal, eu vou ser mais rico. Aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo, atendendo a vários pedidos de vocês nos comentários no vídeo anterior, quando falamos da mais nova alta da Selic, a taxa que estava em 9,25 foi para 10,75. A primeira vez após quatro anos e meio, mais ou menos, que a taxa volta a um patamar de dois dígitos. E não parece ser o final desse ciclo de subida. Talvez a gente tenha mais algumas elevações ou a taxa mantida alta por mais tempo. Só que essa questão de uma taxa subindo, a inflação sendo controlada, pode abrir uma bela oportunidade de ganhos com marcação a mercado nos títulos públicos. E para falar disso, eu estou aqui com a presença de Guilherme Cadonhoto, analista da Speech, responsável pela parte de renda fixa. Guilherme, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no canal. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Todos os votos aí. Minha mãe teve mais de um voto aí, então vamos lá convencer a galera a investir em renda fixa. Fio aqui, acho que teve... Eu vi rapidamente, eu estava passando as menções nos stories, teve um Cadonhoto que estava mencionando. Não sei se era teu irmão, alguma coisa assim. Só alguém que tinha conhecido o nome. Era eu mesmo. Era você mesmo? Passei rápido assim, eu fui vendo. Falei, ó, tem um Cadonhoto aqui falando, ó, marca lá, não sei o quê. Esse cara é bom, mereceu o vídeo. Mas no vídeo anterior, para quem não viu, o link vai estar aqui também na descrição, a gente falou do cenário de alta da Seric e eu fiz questão de mandar uma mensagem para o Gui pegando a opinião dele, né? Eu sempre falo, outro dia até fizeram um corte com isso, às vezes que eu falei a frase do Hayek de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Deu um vídeo de mais ou menos 22 minutos, eu falando isso ao longo do ano passado. E eu quis saber a opinião do Gui porque ele entende muito dessa parte de renda fixa e está vendo uma leitura de cenário onde essa oportunidade pode estar aparecendo. Inclusive, antes de entrar no assunto do vídeo, quero aproveitar para convidar vocês para se inscreverem em um evento que vai começar na semana que vem falando sobre a oportunidade de ouro na renda fixa. O Guilherme vai estar fazendo esse evento falando sobre um cenário que está aparecendo e um cenário, inclusive, que a gente vai discutir aqui que pode trazer belos ganhos com a marcação do mercado. O evento é gratuito e o link vai estar aqui na descrição. Mas eu queria saber a primeira coisa. Você se surpreendeu com a decisão do Copom? Não a decisão em si, que já era esperada, mas com o que eles falaram em termos de prognóstico para as próximas reuniões? Não, eu acredito que não, né? Porque qual que era o cenário que eu, inclusive, comentei no seu vídeo anterior, no áudio? Eu acreditava que sim, o Banco Central iria dar alguma sinalização de que ou ele iria reduzir o ritmo de alta ou que ele já reduziria em um futuro próximo ou ele já reduziria na próxima reunião. E ele divulgou claramente no comunicado e na ata que ele acredita ser o mais adequado reduzir o ritmo de alta de juros para as próximas reuniões. Reuniões, né? Então, a gente já sabe, inclusive, com a ata do Copom, que vai vir mais de uma alta para as próximas reuniões. Mas ele vai reduzir o ritmo de alta. Você espera, por exemplo, agora foi um e meio, na próxima um, na outra meio, coisa assim? Perfeito. Exatamente. Esse é o cenário, né? O nosso cenário lá. Mais uma alta de 1% e para fechar o ciclo de alta, 0,5%. Então, isso levaria a nossa Selic ao patamar de mais 1%, 11,75% mais meio, 12,25%. Exatamente. Exatamente, 12,25% de Selic. E aí, pensando nessa questão de que o mercado vai se adiantando as decisões do Copom. Então, a gente não vai esperar a Selic bater até 12,25% para começar a adequar o restante da curva de juros a esse patamar, que deve ser uma Selic suficiente para controlar a inflação. Então, você já começa a enxergar essa oportunidade de começar a alocar em títulos de prazo mais longo para ter um ganho? Perfeito, sim. O que acontece? O mercado, ele costuma projetar os últimos dados, os últimos meses, como se isso fosse acontecer para os próximos anos. Isso em termos de inflação, em termos de juros, né? Então, se a gente olhar lá em setembro de 2020, que o IPCA acumulado era mais ou menos 2,70%, o mercado previu uma inflação para os próximos 10 anos, em torno de 3,5% para o Brasil. Hoje, a gente está com o IPCA acumulado nos últimos 12 meses aí perto de 10,30%, 10,38% para ser mais exato, e você tem uma expectativa de que a inflação no Brasil vai continuar pelos próximos 10 anos e 5,50% projetado na curva de juros. Isso acontece também para juros. Então, quando a gente está falando o ciclo de alta terminar em 12,25%, o mercado espera que isso continue para os próximos 10, 15 anos. Só que a nossa projeção é que o ciclo de corte de juros se inicie também nesse ano, em 2022, ou mais tardar no início de 2023. E isso abre oportunidade para ganho de capital, né? A famosa marcação ao mercado positiva, dessa vez, para o investidor e para a investidora. É, porque no ano passado, quem comprou títulos do Tesouro, tirando ali o pessoal que comprou o Tesouro Selic, por exemplo, muito provavelmente viu o preço do título diminuindo ao longo do ano com a subida das taxas. Então, vários de vocês, se entrarem no extrato do Tesouro Direto, por exemplo, vão ver lá que tem uma curva teórica, que é aquela que se o mercado fosse agir em linha reta, o que você deveria estar ganhando. E tem a questão real, que trouxe prejuízo para vários investidores nos títulos públicos. Eu acho que é interessante, até dando um passo atrás, antes dessa pergunta que a gente fez inicialmente, falar sobre o que é essa marcação ao mercado. Você tem como dar um exemplo para o pessoal entender melhor? A marcação ao mercado é basicamente o valor justo de um título. Então, as pessoas estão acostumadas, eu costumo dizer, com o preço de uma ação variando. Então, a pessoa compra o preço de uma ação, vamos supor que ela entre na recomendação de um analista, que o preço da Petrobras, por exemplo, vai valer R$60,00 por ação. Você compra R$30,00 e você não está preocupado com o meio do caminho, normalmente. Então, varia ali para R$25,00, para R$35,00, mas você está olhando o quê? O preço alto. Na renda fixa, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, quando você compra um pré-fixado, todo título público pré-fixado vale R$1.000,00 no vencimento. Só que no meio do caminho, você tem uma montanha russa. Você compra R$800,00, ele pode valer R$700,00, pode depois valer R$850,00, vai oscilando, só que no vencimento ele vai valer R$1.000,00. Só que para a marcação ao mercado, a gente costuma usar o exemplo do pré-fixado, que é mais comum, só que isso também acontece com títulos indexados à inflação. Então, a marcação ao mercado, nada mais é do que a variação do preço do título dia a dia. Então, como acontece com uma ação? Todos os dias, esse título é marcado pelo seu valor justo de negociação no mercado inteiro. Todos os títulos públicos são marcados pelo mesmo preço. Tem gente que fala, mas eu comprei um há seis meses, mês passado eu comprei outro. Todos os títulos públicos são negociados no mesmo preço. É oscilação do preço justo do ativo. No caso desse exemplo que o Gui deu, vamos supor que uma pessoa comprou um tesouro pré-fixado que vai vencer em 2024, com uma taxa de 12%, aí tinha um certo preço. Agora, comprou com outra taxa, vai ter um preço diferente. Só que se ela olhar no extrato dela, ambas as compras estão com o mesmo preço, porque é o mesmo título sendo marcado ao mercado. Então, marcação ao mercado é simplesmente o preço da negociação. Como falou no caso da ação, toda hora as ações são marcadas no mercado. O seu imóvel, ele é marcado ao mercado também, só que como o preço dele não está piscando em um site, aí o pessoal não se atenta para isso, mas todo dia o preço do seu imóvel muda. Acho que para deixar essa parte um pouco mais clara, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, do site do Tesouro, que tem uma hora aqui, uma aba, onde ele mostra os preços e as taxas de cada título. A gente vê até essa relação que é inversamente proporcional. Aqui eu estou no site do Tesouro, coloquei o título pré-fixado 2024 e a gente vê aqui o seguinte, eu posso voltar em 30, 90, um ano, todos os anos, desde que esse título foi listado, mas vejam o comportamento da taxa. Em alguns momentos está mais alta, ela desce depois, ela aumenta, então todo dia essa taxa está variando de acordo com o que está acontecendo naquele dia, as expectativas para o futuro. E com essa taxa variando, o preço do título também varia. Então a gente vê que na hora que a taxa subiu bastante aqui, por exemplo, chegou a 12 e 18 no dia 22 de 11 de 2021, a gente vê também que o título nesse mesmo dia estava vendendo R$742,43, porque como o Gui disse, todo título pré-fixado no seu vencimento, você pode simular isso agora, comprando uma unidade inteira de um pré-fixado, vai valer R$1.000. Bruno, e por que isso? É aquela explicação do seu professor na escola quando ele não sabia o motivo, porque Deus quis, mas é porque o Tesouro quer, ele definiu que é essa regra. Então entenda o seguinte, dando exemplo com números que não estão aqui, para talvez deixar mais fácil, vamos supor que você fosse comprar um título que vai vencer dentro de um ano, ou seja, em um ano ele vai valer R$1.000 e você compra ele por R$909. Repara que para R$909 chegar até R$1.000, é uma taxa de 10% de rendimento. Mas aí alguma coisa de muito ruim acontece no Brasil. E aí as pessoas que compraram esse título por R$909 agora querem se desfazer dele achando que o Brasil vai deixar de existir dentro de um ano, que é um cenário muito difícil de acontecer, é apenas uma explicação hipotética. E aí começa a se desfazer do título e o preço dele cai para R$850. Repare que se o Brasil continuar existindo e tiver que pagar os R$1.000, para que R$850 chegue a R$1.000, a taxa fica maior do que 17%. Então isso seria a marcação a mercado. E nesse exemplo que eu dei é só um ano, mas quanto maior o prazo, mais volátil é o título no final das contas. Perfeito. E eu costumo usar um outro exemplo para explicar isso também, Bruno. Às vezes a gente, vamos supor que você compra um título pré-fixado que vence em três anos, paga uma taxa de 10% ao ano. Pô, quando ela oscila, o que acontece com o preço do meu ativo? Vamos supor até que você comprou um título pré, taxa de 10% ao ano, para não ficar só muito no preço. Se essa taxa subir para 12% ao ano, o que vai, vamos primeiro cair. Se essa taxa cair para 8% ao ano, o que acontece? Você vai antecipar 2% de ganhos a cada ano até o vencimento. Então eu antecipei o do ano que vem, o do ano seguinte e o do terceiro ano. 2% para cada ano. Então você tem uma valorização na cabeça do seu ativo de 6%. O inverso também é verdadeiro. Quando essa taxa sai de 10% para 12%, você vai postecipar esses ganhos. Só que para você postecipar algum ganho, o que vai acontecer? O valor do seu ativo vai cair. Você vai postecipar 2% de ganhos para cada ano até o vencimento. Então seu ativo vai se desvalorizar 2% para o primeiro ano, 2% para o segundo, 2% para o terceiro. Seu título vai se desvalorizar 6%. Interessante. Então vejam que a marcação mercado, quem entende disso, evita momentos ruins para se expor a títulos públicos. Onde você vai estar, nas palavras aqui do Gui, postecipando que você vai ganhar, porque afinal de contas o preço dele cai muito e com isso a taxa sobe. E para quem entende, você entra em momentos onde você pode antecipar esses ganhos, pegando o resultado que ia demorar anos para vir através da compra de um título público e pegando tudo em um único ano, às vezes. Eu lembro que no último ciclo de queda da taxa de juros, teve gente, mandava para mim no Instagram, eu mesmo ganhei até um dinheiro bom com isso, mas não chegou a ser igual dessas pessoas. Teve cara ganhando em um período de 2 anos mais de 100% e um título IPCA a mais de 2035. Perfeito, perfeito. Não, a gente tem valorização em período de 3, 4 anos em título IPCA de longo prazo superior a 300%. Dá para a gente ver esse aqui? Dá para a gente ver, né? O 2035 não vai bater os 300%, né? Porque o 2045 só foi oferecido em 2017. Sim. O 2035 tem uma valorização superior a 250. É, só a gente pegar o preço do título lá atrás, em 10 do 3 de 2010 era de 413 reais, e agora tem 1.878. Então o preço multiplicou aqui por mais de 4 vezes. Exato. Em um período de... É, foi um período grande aqui, 12 anos. Mas era 400 e pouco aqui, aqui estava 500 e pouco. Perfeito. Aqui estava 600, porque era marcação mercado a dia. Exato. Se você pegar de 2016 a final de 2019, você vai ver que deu uma rentabilidade superior a 250%, um único título público de renda fixa. Quem sabe utilizar o marcação mercado ao seu favor, se aproveita desses momentos. E aí, quem não sabe, acaba comprando esses ativos em momentos desvantajosos. Bom, mostrando a taxa aqui, por exemplo, em 2016 o título IPCA mais 2035 estava bem baratinho. Ele caiu bastante aqui de preço, estava a 660 reais mais ou menos. A taxa nessa época estava batendo patamares muito altos. Então, para quem geralmente pergunta assim, qual é a taxa boa para comprar um título? Isso é muito relativo, né? Porque hoje 5% parece bom, só que dependendo do que aconteça aqui no Brasil, né? Sei lá, começa a dar nas pesquisas que o Boulos é o favorito para as eleições. O negócio começa a disparar, pode parar em 7%, 8%. Então, essa taxa subiu para caramba. Nessa época, eu estava no Exército ainda, teve amigos meus perdendo 30%, 40% em títulos públicos. Muitos surpresos com isso, porque na cabeça deles, poxa, renda fixa. E o que o pessoal espera de renda fixa é que seja uma linha linear, né? E de repente, 30%, 40% de prejuízo, eu tentei explicar o que era marcação ao mercado, eles ouviram e venderam no dia seguinte. E depois teve o impeachment da Dilma, a taxa começou a cair. E nisso, a gente teve esses grandes ganhos de marcação ao mercado com o preço do título subindo muito. Mas repara aqui que nos últimos anos, o preço está lateralizado, né? Até caindo um pouco. Como é que funciona essa parte aqui? Porque, por exemplo, a gente falou sobre a questão da Selic subindo, uma provável estabilização da Selic e um começo de corte de juros no final do ano ou no começo de 2023. Só que a Selic é uma taxa que ela mexe com as relações de curto prazo. E um título IPCA a mais 2035, 2045, ou os que têm juros semestrais, que o tempo é até maior de vencimento, eles não respondem muito à Selic. Não. Como é que funciona isso? Eu costumo dizer o seguinte, né? A taxa Selic é para essas relações de curto prazo. Então, o que o mercado está olhando, o que o Banco Central está olhando na hora de definir a taxa Selic? Ele está olhando expectativa de atividade, expectativa de inflação, ele quer controlar a inflação, colocar a inflação na meta. Bom, só que você tem os títulos de longo prazo. O que determina as taxas dos títulos de longo prazo? São, olha, principalmente a relação da expectativa fiscal. Então, o que é essa expectativa fiscal? Qual que é a sustentabilidade dos gastos da dívida pública brasileira? Porque quando você compra um título público, você está fazendo nada mais do que emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Se o governo brasileiro está com as finanças saudáveis, está recebendo, arrecadando impostos mais do que gastando, pô, ele está com uma relação ali saudável, o seu orçamento está equilibrado. Agora, se você olha todos os anos ali o Brasil gastando mais do que arrecada, a dívida subindo, o que os investidores e investidoras começam a fazer? Pobrar taxas cada vez mais altas para financiar esses gastos públicos brasileiros. Então, essa taxa de longo prazo tem uma relação muito forte com essa expectativa fiscal e sustentabilidade econômica do país. Então, ela tem uma relação menos direta com a taxa Selic em si. Então, veja bem, essa oportunidade de marcação a mercado que você está enxergando é mais nesses títulos longos? Perfeito, são mais nos títulos de longo prazo, que no fim das contas são os títulos que têm a capacidade de trazer os maiores ganhos de capital para os investidores. Então, são justamente nesses de longo prazo. Então, você acredita na sua tese que a situação fiscal do Brasil, então em termos estruturais, essa relação do quanto a gente arrecada, do quanto a gente gasta, da dívida pública, tende a melhorar? Não que ela tende a melhorar, mas o que acontece? A precificação dos ativos do mercado... A gente vai despiorar? Não é que a gente vai perder, a gente pode despiorar, sim, né? Mas olha só, que interessante. Nos últimos meses, lá no início da pandemia, a expectativa de dívida pública do Brasil em termos com relação ao PIB era que a gente chegasse agora, no final de 2021, no início de 2022, devendo 100% do nosso PIB. A gente olha, hoje, a gente está devendo 80% do nosso PIB. Em termos de combate à expectativa, a gente teve até um resultado fiscal melhor. Foi parte pela inflação mais alta? Foi. Inclusive, você já comentou isso num vídeo seu, né? Foi parte pela inflação mais alta. Mas, efetivamente, não dá para dizer que o nosso resultado fiscal, mês a mês, nos últimos meses, ele foi muito pior do que a gente esperava. Não, foi melhor do que a gente esperava. Inclusive, o Banco Central, na última ata do Copom, ele destacou, né? Que o resultado fiscal do Brasil foi melhor do que o esperado. Por que, então, que esses ativos não estão melhorando? Porque o governo continua dando sinais de que, nos próximos meses, aí, a gente pode ter queda de algumas chaves, algum arcabouço fiscal relevante. Ou seja, o governo continua dando sinais de que pretende gastar mais do que arrecada, do que ele já tinha combinado no orçamento. Então, isso está trazendo uma incerteza para o investidor e para o investidor, e fala, poxa, está dando sinais de que continua gastando, então pode ser que essa dívida PIB, ela continue se elevando, acima das minhas expectativas. Só que o que acontece? Por que eu acredito que não necessariamente uma melhora vai vir e que isso pode impactar positivamente esses ativos? Hoje, o mercado já tem uma expectativa de piora muito grande. A gente já está com o Senado Eleitoral, a gente já tem embutido aí no preço várias quebras, né? Ou, ao menos, ranhuras em vários pontos importantes da nossa sustentabilidade fiscal. Então, não necessariamente eu acredito que isso vá acontecer, que a gente não vá perder a grande parte do nosso arcabouço fiscal. Então, quando o mercado se der conta de que a gente não vai jogar todo o arcabouço fiscal que a gente construiu nos últimos cinco anos no lixo, eu acho que aí sim a gente pode incorporar no preço dos ativos essa melhora fiscal que a gente teve nos últimos meses, que a gente não incorporou, tá? Então, a expectativa, ela está muito ruim, já. Então, se essa expectativa, ela não se comprovar, a gente pode não ter uma melhora fiscal, a gente pode ter uma descompressão do prêmio dos ativos de risco. Então, a gente está embutindo tanta expectativa de que vai piorar, que se não piorar tanto assim, você acha que o preço dos títulos tende a subir com as taxas caindo. Perfeito. E tem vários outros fatores, mas esse é um deles. Eu costumo dizer que é a mesma coisa quando um analista de ações, eu falo de ações porque fica mais simples das pessoas entenderem, né? E é mais sexy também, o pessoal gosta muito de renda fixa. É, exato. Não, mas agora vocês vão gostar, né? É o seguinte, quando alguém faz um analista, faz uma projeção de lucro para a Petrobras, ela fala assim, olha, a Petrobras vai deixar de lucrar 10 bi esse trimestre e vai lucrar 5 bi. Cara, se olha o nominal, é uma queda de lucro de 50% de um tri para o outro. É uma queda bem relevante. Aí, se olha o resultado da Petrobras, caiu de 10 bi para 6 bi. E o preço dação sobe. O que aconteceu? O lucro da empresa caiu, mas o papel foi beneficiado. O preço subiu. Por quê? Porque a queda não foi em linha com as expectativas. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido. Eu posso até dar um exemplo de quando eu comecei a investir em Bolsa de Valores, eu, me achando muito esperto, li o jornal. E achava que o que estava na capa do jornal, né? Só eu iria saber. Mas ninguém saberia do que ainda estava na capa do jornal. E tinha lá, projeção de Vale ter um lucro recorde. Daí eu falei, Vale vai ter um lucro recorde. Vou comprar Vale porque vai subir. A Vale divulgou o resultado, teve um lucro recorde e a ação caiu. Porque era um recorde abaixo do que o mercado esperava. Perfeito. Então, é basicamente isso. E você comentou, Gui, da questão do data do Copom. Você tem algum ponto que você quer mostrar na ata específico? Porque até você me mandou no WhatsApp a ata comparada. A gente pega a ata anterior e compara com essa pra ver o que tem mudado no comunicado do Copom. Você acha interessante destacar alguma coisa? Olha, eu acho que dá pra gente destacar algumas coisas, né? O Banco Central, ele reduziu o ritmo de alta da Selic, porém, ele já deixou claro que vai ser mais de uma alta adicional. Na semana passada, tinha gente já esperando que seria a última alta de março. Não, ele já deixou claro que vai ser mais de uma. Porém, o Banco Central dá uma indicação clara que ele tá próximo de pelo menos uma alta, um encerramento no ciclo de alta de juros, ou uma pausa. Por quê? Porque o Banco Central, ele diz o seguinte, olha, a gente já tá vendo como... A gente já deu uma alta de juros bem relevante, trazendo a Selic lá de próximo de 2% pra mais de 10% ao ano. Em janeiro do ano passado, tava em 2%. Exato. E ele deixou claro o seguinte, ele já deixou isso claro em alguns comunicados. Os efeitos da política monetária, ou seja, de uma alta da Selic, eles demoram alguns meses a afetar a economia real. Ou seja, a economia real hoje, ela não tá funcionando, não tá rodando, considerando uma Selic de 10,75. Ela vai demorar de 3 a 9 meses pra incorporar essa alta toda de Selic. Então, o que o Banco Central tá indicando? Eu vou esperar pra ver como a economia vai responder a toda essa alta de juros que eu dei. Qual que é o risco do Banco Central? Eleva muitos juros e depois você consegue controlar a inflação, mas é um custo muito alto, que é prejudicar ainda mais a Jacomba ali da atividade econômica. Acho que isso é um ponto super importante da gente mencionar. O Banco Central, se ele não está próximo do fim do ciclo de alta, ele está, ao menos, muito próximo de uma pausa, porque ele quer verificar como a atividade econômica vai se comportar depois de toda essa alta de juros. Então, a economia real hoje tá funcionando com uma Selic próxima de 4%, que é a que foi dada nos últimos 9 meses. Então, pô, uma Selic de 4% não é muito restritiva à atividade econômica. Passado alguns meses, aí sim a gente vai ver a atividade econômica rodando com uma Selic a 10,75. Então, o Banco Central vai esperar pra verificar como a inflação, a atividade econômica vai responder a essa nova alta da Selic. Pra mim, é o principal destaque dessa ata. Ou até deixando de rodar, né? Já que com uma Selic tão alta, o pessoal começa a ter menos iniciativas empreendedoras de consumo pra guardar o dinheiro, ou até pra arcar com dívidas que agora estão mais caras. Perfeito, é um dos caminhos pelo qual a alta de juros afeta negativamente a atividade econômica. E quanto a riscos pra essa, vamos colocar, a tese de ganho na marcação a mercado, que são com títulos mais longos, mas também pra esse final de ciclo de alta dos juros. Porque eu elenquei alguns riscos no último vídeo que eu fiz, que era, por exemplo, aumento de juros nos Estados Unidos maior do que o esperado, aumento de preço de petróleo e outras commodities energéticas. Inclusive gravei um podcast que vai ser amanhã sobre o possível conflito, né? Que já praticamente é um conflito ideológico, mas ainda não militar entre Rússia e Ucrânia. E também a gente tem a questão, que eu acho que é até o principal driver pros títulos de longo prazo, não pra essa inflação de curto prazo, que são as eleições. Como é que você enxerga esses riscos? Porque nunca é um cenário claro, só fica claro depois que acontece, né? Exatamente. Exatamente. Então vamos falar primeiro da alta de juros nos Estados Unidos. Esse é um risco, né, que eu acho que pra mim, assim, é um dos principais, se não o principal, alta de juros. Faz muitos anos que a gente não vê uma alta de juros nos Estados Unidos e, obviamente, quando a maior economia do mundo, ela sobe os juros e isso tende a afetar o mundo como um todo. Sabe o que que acontece? Quando, eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, você tá em dúvida ali entre dois títulos de renda fixa, não sei se você investe em renda fixa, não é só cripto, né? Não, invista em renda fixa. Eu tenho quase 1% em renda fixa. Invista bastante em renda fixa, eu gosto. Boa. Então você tem lá duas opções de CDB, mas tem lá um banco A pagando 10% ao ano, vamos supor, e o banco B pagando 10% ao ano. O banco A começa a subir a taxa de remuneração pra 11%, você fala, opa, eu prefiro o banco A. 12%, 15%, 20%, você tá lá comprando tudo do banco A, tá investindo em CDB do banco A. Aí o banco B tá lá em 10%, ele faz o seguinte, vou subir pra 10,25%. O que que você faz? Você pega todo o seu dinheiro e vai lá correndo pro banco B? Não, né? O que que importa muito? Eu ia falar que depende, o banco A tá subindo tanta taxa assim, porque é um banco que vai quebrar, e o banco B é um banco mais seguro. Perfeito, esse é um dos pontos, né? A gente tem que ver a sustentabilidade do emissor. Mas vamos lá, o que que importa pra mim realmente na alta de juros dos Estados Unidos? É o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando a gente vai verificar isso, o diferencial de juros do Brasil frente aos Estados Unidos tá perto das máximas históricas. A gente só esteve com o diferencial de juros tão grande antes, lá em 2015 e 2016, tá? Quando as taxas de juros subiram muito pela incerteza política que a gente tava observando na época. E depois caíram e tivemos ganhos que marcar essa mercado. Perfeito. Então, assim, a gente tá muito próximo do diferencial de juros das máximas históricas. Então, altas de juros nos Estados Unidos, né? Elas já estão embustidas e a gente tem um colchão muito grande pra aguentar aqui no Brasil. Eu fiz esse exercício, né? Vamos verificar lá atrás, quando o Brasil trouxe esses ganhos de marcação a mercado históricos, né? Positivos pra quem investe em renda fixa. Quais que eram as taxas de juros futuras nos Estados Unidos? Que é o que de fato interfere mais, né? E não a Selic americana. Pô, lá em 2016, foi um ano que iniciou o processo de marcação a mercado positiva pra investidor e pra investidora, né? Taxa de juros nos Estados Unidos em 10 anos tava acima do que ela tá hoje. Ela tá trabalhando hoje. E olha que a gente tá falando das últimas semanas de uma alta relevante. Taxa de 30 anos, bem mais alta do que a gente tá observando hoje. Em 2012, foi também ganho de capital muito positivo. Iniciou um ciclo de ganho de capital muito positivo. Também. Taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos e de 30 anos, bem superior ao que a gente tá observando hoje. Ou seja, se a gente for fazer uma comparação histórica em termos de juros que a gente tinha lá e que a gente tinha aqui, diferencial de juros que a gente tem hoje, a gente parece que tá com um colchão, sim, relevante pra enfrentar um ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Obviamente, se a gente tiver uma surpresa muito alta por lá, deve afetar a expectativa de ganho. Mas eu não acredito que a gente possa ter perdas relevantes vindas desse fator. E quanto aos outros fatores, a questão das commodities e também, e o principal até, que impacta mais no longo prazo, risco eleitoral. Perfeito. Vamos falar das commodities primeiro, né? As commodities, elas afetam algo muito no curto prazo, que é a inflação, tá? Então, se a gente... Por que a gente teve uma inflação tão alta nos últimos 12 meses, né? 2021? Se a gente pegar os principais vilões, a gente vai ver que foi energia elétrica e a gente vai ver que foi preço dos combustíveis, né? Então, assim, pra gente ter uma inflação tão elevada agora, em 2022, como a gente teve, né, em 2021, a gente precisaria ver uma alta no preço do petróleo e uma alta, uma desvalorização cambial nas mesmas proporções que observamos no ano passado. Não dá pra gente ter... Isso falando só de como, obviamente, a gente tem serviços, a gente tem outros indicadores de preços, mas pra gente ter uma inflação perto de 10%, a gente deveria observar petróleo subindo, câmbio e desvalorizando na mesma proporção do ano passado. Petróleo pode subir? Sim. Isso pode dar um upside aí na inflação em um, dois, três meses? Pode. Só que eu acredito que isso não muda, né, a relação fiscal médio e longo prazo, tá? Outra coisa, risco hídrico. A gente teve uma pressão em energia elétrica absurda no ano passado. A gente começou a reservatório aqui do Brasil, 70% da capacidade de geração de energia hidrelétrica no Brasil tá nos reservatórios sudeste e centro-oeste. A gente começou o ano de 2021 com armazenamento perto de 7%. Tava com 7% de nível de reservatório. Hoje, a gente tá com aproximadamente quase 50% de nível de reservatório. Ou seja, o risco hidrológico, que foi uma das principais pressões no índice de preço do ano passado, ele já tá muito amenizado. A gente deve ver uma descompressão no preço de energia elétrica. Um grande vilão de 2021 em 2022. Ainda. As expectativas continuam caindo. O mercado ainda tem uma expectativa de bandeira vermelha 1 pra final desse ano, que de fato é o que interessa, é o fim do ano. Só que isso já foi revisado de bandeira vermelha 2, agora tá em bandeira vermelha 1. Se a gente continuar observando um período de chuvas tão bom quanto a gente tá observando até agora, isso continua caindo. Então, em termos de inflação, ela tende a afetar o curto prazo. Não muito essas relações de expectativa fiscal lá pro longo prazo. Então, ela pode afastar um pouco o fim do ciclo de alta de juros? Pode. Mas eu não acho que também, que é o fator que pode, poxa, fiz aqui uma compra de um ativo querendo uma ganho de marcação ao mercado aí pros próximos 12, 24, 36 meses, agora a gasolina continua subindo e vai acabar com essa possibilidade. Não. Não vai ser isso que vai acabar com a sua perspectiva de ganho e marcação ao mercado na renda fixa. Não é uma inflação mais elevada, um pouco mais elevada nesses dois meses por conta do preço de combustíveis. É, sobre essa questão do risco hídrico, em casa tem uma cisterna de 20 mil litros e é lógico que eu não tô comprando a minha casa com o restante do Brasil, que é um território gigantesco, né? Schopenhauer até diz que o homem costuma colocar os limites do mundo como os limites do seu campo de visão. Por isso, tantas culturas têm histórias de dilúvios, né? Chovia onde o cara via, ele achava que tava chovendo no mundo inteiro. Mas lá, minha cisterna que chegou a ficar vazia, mais ou menos aí, faltando uns três meses pro final do ano passado, agora tá cheia. De tanto que tá chovendo aqui na região. E como você disse, região sudeste tem muitos reservatórios, né? Então, tão abastecidos. E o último ponto, que tem impacto de mais longo prazo, é a questão eleitoral. Porque a gente tá vendo propostas aí, e nem começou a corrida eleitoral de fato, não sabemos quem são ainda os candidatos, mas é discurso do Lula falando que vai tirar o teto de gastos, né? E aí, do outro lado, também pode ter alguma coisa assim também, uma medida mais populista. Você não vê isso como um risco pra essa estrutura dos títulos que estão ligados ao longo prazo? A gente tem que entender que, em período eleitoral, ninguém vai chegar, ninguém. Chegar e falar assim, olha, eu tenho que economizar, pessoal. O Brasil tá em um problema aqui de endividamento, e agora a minha principal proposta é economizar dinheiro. Ninguém vai ver gastando como nunca. Então, esse vai ser o principal discurso em campanha eleitoral. E é normal, isso sempre vai ser assim. O que a gente tem que olhar? Qual que é o discurso por trás dos bastidores, né? Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? A gente tá observando uma aproximação, por exemplo, do ex-presidente Lula com Alckmin. Pô, e eu falei isso há dois, três meses atrás. Cara, pra mim, essa aproximação é uma segunda carta aos brasileiros. Dando uma sinalização pro mercado e pro empresariado brasileiro, falando o seguinte, olha, eu tô me aproximando de um cara, de um partido, que serve de um partido, que sempre defendeu responsabilidade fiscal. E não estaria vindo comigo aqui, se eu tivesse, de fato, cogitando, extrapolar todo o arcabouço fiscal que a gente construiu nos últimos cinco anos. Então, essa aproximação entre Lula e Alckmin, pra mim, é uma indicação pro empresariado e pro mercado brasileiro, de que, olha, calma, né? Eu não vou fazer nenhuma barbeiragem do ponto de vista fiscal. Obviamente, no curto prazo, a gente vai continuar vivenciando todas essas propostas de cunho na mais populista, que visam ali trazer uma visão... Ganho eleitoral. Ganho eleitoral no curto prazo, mas é negativo pra qualquer presidente que ganha a corrida eleitoral, você efetivamente implementá-las, né? Então, se você implementar uma quebra do teto de gastos, cara, o dólar vai explodir no Brasil, os juros vão explodir. E pra qualquer presidente, você pegar um dólar no primeiro ano de mandato, né, subindo 40%, 50%, é horrível, né? Nenhum presidente quer pegar o país já de cara e ter uma desvalorização cambial de 30%. Inclusive, é um dos termômetros que a população utiliza pra verificar se o governo tá caminhando pro lado bom ou pro lado mal, pro lado negativo, né? Então, nenhum governo quer, de fato, fazer isso. Mas, obviamente, eu concordo contigo no sentido de que essas propostas vão continuar aparecendo. Algumas podem ser implementadas no curto prazo, outras não. Mas tudo isso tem um cunho bem eleitoral, né? E não acredito que nenhum dos candidatos ele vai flertar efetivamente com a quebra do arcabouço fiscal brasileiro. Justamente a gente tá discutindo isso no período eleitoral. Pra quem entende, e se de fato isso acontecer, não for algo que vai ser implementado no governo, de fato, é uma boa oportunidade pra você ganhar aí em marcação ao mercado. Porque é uma outra coisa também. Você nunca vai ter oportunidade de grandes ganhos em períodos que não existem incertezas. Mas se tivesse óbvio que ia melhorar, as taxas estariam caindo muito mais agora. Perfeito. Então, a gente tem que olhar, tem que efetivamente estar ciente do risco, o que pode, de fato, caminhar aí pra uma piora efetiva fiscal, que pode comprometer a sustentabilidade fiscal do Brasil no médio e longo prazo. Mas a gente tem que conseguir separar o que, de fato, é mais provável de acontecer e o que é menos provável de acontecer. Não dá pra gente tomar todas as decisões dos nossos investimentos, considerando cenários improváveis, como se fossem prováveis. Porque aí você vai tomar... Na média, você vai perder muito dinheiro. No médio e longo prazo, você vai perder muito dinheiro. Então, o que a gente tá fazendo é ver o cenário que é mais provável, o que é melhor pros dois candidatos. Pô, se esse é melhor pra esse candidato, pro outro, acho que eles vão ir por esse caminho. Mas, primeiro passo, qual que é o primeiro passo pra qualquer governo? É ganhar as eleições. Então, não dá pra você ter um discurso aí de responsabilidade fiscal em um ano eleitoral. Isso, acho que, dificilmente, alguém esperaria algo diferente. Seria muita ingenuidade nossa, né? Porque, na eleição, ganha quem arranja mais votos. E, geralmente, pra ter mais votos, tem que prometer mais coisas. E as promessas não têm que ser. Gastaremos menos. Exato. Eles querem gastar mais, querem dar mais coisas gratuitas, né? Então, sempre vai nesse sentido, mas não quer dizer que vai ser implementado, porque políticos mentem, né? Perfeito. É normal. Mente pra ganhar e depois faz outra coisa. Perfeito. E até algo assim, pra quem tá olhando de perto, até algo positivo, digamos, pra você ter na sua carteira. Pô, ano eleitoral. As incertezas vão subir. O medo dos investidores vai subir. As taxas vão subir também. As taxas vão subir. Os preços vão cair. Eu vou ter oportunidade de compras a preços atrativos. As pessoas que reduzem o risco, e aí eu fiz um estudo mostrando isso, que reduzem o risco da sua carteirinha na eleitoral, e aí em qualquer mercado. Renda variável, renda fixa, pré-fixada, indexada a inflação. Nas últimas 4, 5 eleições, na média, estão perdendo... Na média não. Em todas as classes de ativos, de risco no Brasil, estão perdendo bastante dinheiro com relação a quem permaneceu com o risco inalterado em ano eleitoral. Seria o... Seria velho a comprar na alta quando está tranquilo e vender na baixa quando é ano eleitoral. Bom, só deixar claro que o Gui é que ele não defendeu. Votem no Lula e no Alckmin, tá? Perfeito. Eu prevejo depois desse comentário que você, na Austrália, já é socialista já, né? Onde o sol já está nascendo. Como gravado no vídeo. Guilherme Candonhoto já é socialista. Mas, de fato, eu até outro dia falei, eu fui em um podcast, que tem esse risco eleitoral, mas se o risco é Lula e Bolsonaro, são dois riscos meio que mapeados. Você fez alusão à carta aos brasileiros que foi lá na primeira vitória do Lula com o dólar disparando e ele falando, olha, não vou ser esse cara radical que vocês esperam, né? Vou deixar o mercado tocar aqui. E acabou que teve um desempenho bom naquela época. Não quer dizer que isso vai se repetir agora, mas o que eu digo é que, de fato, a gente tem tanta expectativa de piora que se não piorar tanto assim, já acontece sem ganhos na marcação de mercado. Posso só complementar? Claro. Isso que você falou é super importante. A gente costuma ter períodos turbulentos nos anos eleitorais quando os principais candidatos são completamente desconhecidos pelos investidores, pelo mercado, pelo empresariado brasileiro. Hoje é totalmente diferente. Os dois principais candidatos são completamente desconhecidos pelo mercado, pelo empresariado brasileiro. Então, como você bem disse, é algo que você tira uma incerteza, incerteza, gera muita volatilidade. Então, você tira esse fator de um candidato completamente incerto e você tem dois principais candidatos em que você já conhece o mandato. Então, o que é o mais provável? O Lula tocar o mandato como ele fez nos seus últimos dois primeiros ou fazer algo completamente diferente? Então, é mais ou menos essa ideia. Bom, e no caso das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo, entenderam até, e acredito que para alguns vai ser uma informação nova, que a renda fixa é bem mais complexa do que parece pelo nome, né? O pessoal pensa que a renda fixa é só uma linha, sem muita variação. Como é que esse pessoal faz para aprender mais sobre isso, Gui? Até seguindo as recomendações que você dá na SPIT. Porque uma carteira de renda fixa vai ser igual a uma carteira de ações. Você vai ter um pouco de vários tipos de ativos, vai ter pós-fixado, pré-fixado, com certos prazos, indexado a inflação, pensando em marcar seu mercado, pensando em se proteger. Então, como é que eles fazem? Perfeito. Eu acho que isso, antes, é importante ter a gente mencionar. Não é porque eu estou enxergando uma oportunidade em uma determinada classe de ativos que eu tenho 100% do meu dinheiro lá. Se a gente está enxergando uma oportunidade, gradualmente. Como fazer para entender mais que momento que estamos vivenciando? Entender um pouco mais quais são os riscos, os fatores que transformam esse momento, o ano de 2022, em uma oportunidade para quem quer, de fato, ganhar dinheiro com a renda fixa? Semana que vem, no dia 14, começa a Semana da Oportunidade de Ouro da Renda Fixa, que é um evento gratuito. Eu vou falar sobre os principais fatores que levam o ano de 2022 a ser um ano excelente para quem quer aumentar o risco em renda fixa e ter bom retorno aí, garantir bom retorno. Não garantir bom retorno, boas taxas para os próximos anos. Então, semana que vem, tem uma semana de conteúdo gratuita da Oportunidade de Ouro da Renda Fixa que eu vou explicar tintim por tintim como que funciona esse mundo e onde que estão essas oportunidades, tá? Perfeito. O link para você que quer se inscrever e assistir a esse conteúdo vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, por hoje ficamos por aqui. Gui, muito obrigado pela presença. Espero que você seja a primeira de várias. A gente já está convidado também para um podcast lá no Sócios. Show! A gente falar mais de renda fixa. E se vocês gostaram, também acompanhe o Gui nas redes sociais. Você tem Instagram? Tenho. gui.cadonhoto No vídeo você falou cadonhoto no vídeo anterior. Errou. Achei que ia passar despercebida. Ele percebeu que eu errei. Então, estou aqui com o Bruno Perelli. É justo, né? Tuxê, né? Gui.cadonhoto com dois t's. Mas vai colocar gui.cadonhoto e já vai aparecer. Não, vai estar aqui na descrição também, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um comentário, se inscrevam aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Amém. Amém. Obrigado.